Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre, tudo bom com vocês? Ale aqui. Primeiramente, quero começar esse vídeo agradecendo ao nosso Criador, porque pelo amor dele todos nós estamos aqui. E também eu quero agradecer a cada um de vocês pela sua presença, pelo seu like de apoio e bora pro vídeo. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra vocês no decorrer do vídeo que vocês vão entender o que eu fiz. Então vamos lá. Meus amigos, existem e serão pessoas más na Rússia e na Ucrânia? Nos Estados Unidos? E aqui no Brasil? Pois é. Existem pessoas maravilhosas, pessoas ótimas, pessoas boas em todos os lugares do plano terrestre, em todos os países, cidades, mas infelizmente existem também aí pessoas muito más, mas muito más, ao longo de toda a história. Então eu quero mostrar pra vocês essa matéria aqui. Vamos lá, olha só. Essa aqui é uma jornalista, tá? A Lara Logan, da Fox Nation. E ela disse que os Hot Shields pagaram Darwin para inventar a teoria da evolução. Vocês já vão entender. Lara Logan é conhecida por espalhar antissemitismo e teorias da conspiração. Você nota aí que ela tá sofrendo ataques, certo? Mas também por ignorância dela. Já vou explicar. Em novembro passado, ela comprou um doutor Anthony Falk ao médico nazista Joseph Mengele. Cara, eu nem sei se depois do bigodinho existiu uma pessoa tão má que nem esse cara aqui. Se vocês pesquisarem um pouco aí, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? Por que que, por ignorância dela, ela está sendo tratada e adjetivada como antissemita? Por quê? Por causa disso aqui, meus amigos. Olha só. A apresentadora da Fox Nation, Lara Logan, sugeriu que Charles Darwin foi pago pela família judia. Isso tá errado. Usa Hot Shield para inventar a teoria da evolução durante o episódio do podcast de direita aí lá dos Estados Unidos. Por que que ela tá sendo aí, né? Tratada como antissemita pela mídia aí? Por causa disso aqui, meus amigos, tá? Você lembra que eu falei aí que existem pessoas más em todos os lugares? Inclusive em Israel, certo? Pra você ser um judeu, meus amigos, é algo extremamente espiritual. Extremamente espiritual. Não é coisa de sangue, certo? Nascem inúmeras pessoas em Israel, mas nem todas são judeus. Muitas são só israelenses. Judeu é algo extremamente espiritual. No momento que você abandona a Torá pra seguir Kabbalah, seguir ocultismo, seguir o dinheiro, né? Você deixa de ser judeu. Você perde a sua descendência espiritual. Certo? Então, esses Rothschild, pode ser que lá no começo da sua linhagem, sim, eles foram judeus. Mas como eu falei, existem pessoas más em todos os lugares. Certo? Nós não podemos, por causa de algumas pessoas más, condenar todos os judeus. Pense em israelenses também. Certo? Então, inclusive, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é judeu. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, essas pessoas da mídia, elas têm teorias, elas têm, desculpe, informações privilegiadas. Certo? Isso aqui é a primeira vez que eu ouço. Quero agradecer aqui ao nosso querido amigo, Isaac Fagundes, que publicou lá no Facebook dele essa postagem. Eu fui ver. Nossa, cara. Então, essas pessoas da mídia têm acesso, elas têm acesso a muita informação. Né? Então, vamos ver aí quem são essa família Rothschild, tá? É a família mais poderosa do mundo, meus amigos. Certo? Sabe aquela história da pirâmide dos Luminati ali, dos maçons? Então, quem que é o topo da pirâmide, né? Quem é o faraó da pirâmide, que fica na pontinha ali? É essa família aqui. A família Rothschild, certo? Então, aqui eu mostro, por exemplo, olha só. Primos e primas se casavam. Por quê? Para manter a dinastia. Certo? Para o poder não sair da família. Uma série de reis. O que seria uma dinastia? Uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono, né? As mais antigas da Europa aí, né? Então, a família Rothschild é uma família israelense, com descendência israelense, certo? Não é judia. Com origem em Hamburgo, Alemanha, que estabeleceu uma dinastia bancária na Europa. Prosperou no fim do século XVIII, lá entre 1700 e 1800. E chegou a ultrapassar as mais poderosas famílias bancárias rivais da época. A família Bering e a família Berenberg. Acredita-se que, quando a família estava no seu auge, lá no século XIX, possuía, e possui ainda, a maior fortuna privada do mundo. Eles são donos de bancos, de refinarias de petróleo, extração de petróleo, ouro, minérios. Esses são os donos do mundo, meus amigos. Estima-se que mais de 90%, olha isso, mais de 90% de toda a riqueza mundial está na mão dessa família. E a família Rockefeller também. Mas a família Rockefeller não chega nem perto da Rothschild. Certo, meus amigos? Então, por que que ela falou isso, meus amigos? Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, meus amigos. Existe uma coisa muito ruim aí, que corre entre as pessoas que se dizem judeus, e não são. Já abandonaram a Torá. Porque no momento que você começa a fazer maldade para as pessoas, como eu falei, você perde a sua descendência espiritual. Certo? Se você ler a Torá, cara, a Torá é maravilhosa. É o Antigo Testamento Nosso. Fala de amor, respeitar o próximo, amar o próximo como você mesmo. Fazer o bem para as pessoas. Honrar a Deus. Se o nosso Deus é bondoso, por que você vai fazer mal para as pessoas? Não tem um porquê. Você vê que já perderam a sua linhagem espiritual. Então, acontece o seguinte, tá? Alguns judeus radicais, que já não são mais judeus espiritualmente, mas se acham judeus, eles chamam nós de Goim. Então, eles tentam ter o Criador só para eles. Só para eles. Certo? Eles não querem que a salvação passe para os Goim. Eles nos chamam de Goim. Certo? Por quê? Porque eles querem dominar o mundo, realmente. Eles querem dominar o mundo. Certo? Então, no momento que você esconde Deus das pessoas, você esconde Deus das pessoas, as pessoas viram um nada. Viram um nada. Inclusive, o maior caso, a maior porcentagem de suicídios no mundo são de ateus. E qual a teoria que fez com que aparecessem ateus na Terra? A teoria de Charles Darwin. Certo? A teoria desse maldito aqui. Isso aqui é um maldito. Galera, eu não estou pegando pesado, mas ele é um maldito, esse cara aqui. Deve estar queimando nessa hora. Que queime mesmo. Essa praga aí. Certo? Então, esse energúmeno aqui, certo? Ele criou uma teoria sendo pago pelos Rothschild. E a teoria dele é tão fraca, tão fraca, que o próprio livro dele refuta a própria teoria dele. Certo? Então, nesse livro aqui, a origem das espécies que ele escreveu lá em 1859, se eu não me engano. Ele escreveu assim, ó. Se encontrassem organismos unicelulares com complexidade, era pra descartar a teoria dele. Só que nesse tempo, ele era considerado o homem da ciência. Que explicou a origem das espécies, da evolução humana, que não sei o quê. E blá, blá, blá. E que a gente veio de um animal. Você acha que isso aqui é a nossa bisavó, tataravó? Sei lá quem? Cientistas dizem que essa aqui é a mãe de todos nós. Um macaco? Cara, você, eu, nós não somos animais. Ser humano não tem raça. Ser humano não tem raça. Tirem esse negócio de raça da cabeça. Tirem isso. Raça é coisa de animal. Da onde que você acha que vem o sentimento diabólico que algumas pessoas têm, o racismo? Vem de raça. Troquem a palavra raça humana por linhagem humana. Todos nós somos linhagem de Adão. O primeiro ser humano a ser criado pelo Criador. Certo? Nós não temos raças. Certo? Então troquem linhagem. Coloquem linhagem no lugar de raça. Certo? Então, pô, uma pessoa olhar pra isso aqui e acha que isso aqui é um... Cara, pelo amor de Deus. Isso aqui é até... Cara, eu me sinto super ofendido com isso aqui. Então, essa coisa diabólica de racismo vem desse desgraça aqui. Vem desse demônio aqui. Foi ele que implantou isso no mundo. Esse sentimento porco diabólico nas pessoas. Então, meus amigos, se você começar a pesquisar a vida desse cara, tudo que ele falou em vida, você tem vontade de socar o livro, a figura dele aí. As barbáries que ele falava, o preconceito que esse animal tinha. Isso aí sim é um animal. Dos nossos irmãos afrodescendentes. Uma coisa extremamente diabólica. Ele que implantou o racismo no mundo. Esse desgraçado aí. Certo? Tô pegando leve ainda chamando ele de desgraçado. Certo? Me perdoem aí, galera, mas é a pura verdade. Estão malditos os caras aí. Então, meus amigos, ele se deu mal, né? Porque naquela época que ele falou que se encontrassem organismos unicelulares com complexidade era pra descartar a letrinha dele, ele tava no salto alto, né? Hoje em dia, o microscópio consegue enxergar uma molécula. E adivinha? E adivinha? Sim, meus amigos. Já encontraram vários organismos unicelulares com complexidade. Tem uns que tem até engrenagem. Como que um organismo com uma célula só vai se evoluir pra ter até engrenagem? Significa o quê? Que foi criado. Desta forma. Pelo criador. Então, por que que as escolas, as instituições aí de ensino continuam ensinando essa teoria satânica nas escolas e nas instituições? Pelo simples fato que nós vivemos num mundo caído. Num mundo corrompido. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, ela não tá se referindo às montanhas, ao firmamento, ao domo, aos mares. Não. Isso tudo foi o Criador que criou. Isso tudo é dele. A Bíblia tá se referindo ao sistema corrompido. Ao sistema corrupto. Todos os establishment, psico-científico, político, educacional e por aí vai. Científico e por aí vai. Certo? Então, eles só não descartaram ainda essa teoria nojenta porque eles não têm outra teoria pra colocar no lugar. Só por causa disso. Certo? Eles não têm outra teoria pra colocar no lugar dela. Tem até a verdadeira, que é o criacionismo. Mas vocês acham que esses caras satanistas vão dar a glória pro Criador? Claro que não. Isso aí deixa aí conosco que a gente dá a glória pra ele. Todos nós sabemos que nós somos criados por ele. Então, por ignorância dela, ao invés de ela chamar alguns israelenses, uma família israelense, ela foi se referir à religiosidade do povo. Chamando eles de judeus. A família judia, Rothschild. Não, não, não. Por ignorância dela, ela tá sendo aí, ó, perseguida agora, de antissemita. Certo? Então, Rothschild não são judeus, são israelenses apenas. Assim como existem pessoas más aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, Ucrânia, também existem pessoas más, infelizmente, em Israel. Certo? E não são judeus. Então, meus amigos, essa é a verdade. Deus, então Deus determinou. Façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então, quando você olha pro seu pai, pro seu irmão, cara, Deus tem essa nossa fisionomia. Quer dizer, nós temos a fisionomia do Criador. Certo? Nós somos filhos dele. Então, meus amigos, usem agora a palavra, de hoje em diante, descendência. Tirem raça do seu vocabulário. O ser humano não tem raça. O ser humano não é um animal. Raça é coisa de animal. Certo, meus queridos? Então, é isso. Certo? Mais uma bomba aí, ó. Mais uma bomba aí, destruindo aí a falsa ciência, né? A falsa ciência. Pelo amor de Deus, hein? Acreditar que isso aqui, que você saiu disso aqui, cara, pelo amor de Deus, vai te converter, meu querido. O cara tem que estar muito afastado de Deus mesmo pra acreditar numa teoria dessa. Teoria da evolução. Tem que ser teoria da desevolução, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, meus queridos. Então, estamos juntos. Então, é isso, meus queridos. Todos nós somos criados pelo nosso pai. Só um pai pode gerar um filho, no nosso caso. Certo? Então, estamos juntos. Fiquem todos com Deus, o verdadeiro Criador. E até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto